Palpita aí para o jogo entre Fortaleza e São Paulo e também para Botafogo e Corinthians. Deixa eu colocar aqui, peraí. Botafogo e Corinthians, Ronaldo, garra no texto, querido. Menos de três eu não comemoro. Aliás, dois não, três, três, porque menos de três eu não vou comemorar. Eu não vou zoar o Ronaldo, eu me solidarizo com ele porque meu time... Negrão, como você pensa errado sobre a minha pessoa, Negrão? Ah, gente, ó...